O que é que você vai fazer não? Caramba, você vai ver isso tudo? Faz o que? Não vai fazer mais nada não? Fala comigo E a Maria Flores, vai ver a Maria Flores, não vai? Vai não? Vai virar uma Maria Flores Vai brincar com ela, vai? Vai Eu não te vou tirar dinheiro não Você vai querer dinheiro, é? Você vai pra onde? Com esse dinheiro todo Fala pra mim Vai pro shopping? Vai lanchar no McDonald's? Vai Vem a tia que vai vir Você vai fazer ou quer pra tia?